Preso no Crimeia Oeste, piloto foragido da PF por tráfico internacional de drogas. Agentes da Rotam prenderam na noite de quarta-feira, 27, um foragido da Justiça Federal procurado por integrar uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. Os policiais chegaram até Nivaldo da Conceição Level, 29, depois de uma denúncia anônima. A prisão ocorreu em um posto de combustíveis do setor Crimeia Oeste, em Goiânia. Segundo as autoridades, o detido piloto de avião e transportava narcóticos para outros países. De acordo com o tenente Daniel Rezende, da Rotam, Nivaldo integra uma organização criminosa desmantelada no último 21-2 pela Polícia Federal, PF, com a deflagração da Operação Flak. Na oportunidade foram apreendidas 47 aeronaves, as quais eram conduzidas por uma equipe de 26 pilotos. Um submarino pertencente à organização foi apreendido no Suriname. Aviões apreendidos na Operação da PF, Foto, Divulgação, PF, verificamos que ele tinha um mandado de prisão em aberto, emitido pela Justiça Federal do Tocantins. Ele apiloto e transportava narcóticos em aeronaves das quadrilhas para outros países, sublinha. Entre 2017 e 2018, segundo os investigadores, a quadrilha transportou cerca de 9 toneladas de cocaína da Venezuela, Colômbia e Bolívia para o Brasil, Estados Unidos e Europa. Para Rezende, o suspeito estava em Goiás para evitar ser preso no Tocantins. Acreditamos que ele tem um vindo para se misturar. Inclusive deixou a barba crescer, para ficar diferente, mas conseguimos identificá-lo e encaminhá-lo à Superintendência da Polícia Federal. Segundo informações da Rotom, o mandado de prisão não constava no Banco Nacional de Mandados de Prisão e nem no Sistema Multiportal de Segurança Pública. Diagrama da PF aponta Nivaldo como um dos 26 pilotos. Foto, Divulgação, Rotom, Goiano Cristiano e apontado pela PF de compor a organização criminosa. Foto, Reprodução, Instagram. A PF também investiga o envolvimento do piloto goiano Cristiano Felipe Rocha Reis, morto depois de um acidente aéreo no Pará, com a organização criminosa. Durante a FLAC, agentes prenderam João Soares, responsável pela frota e que seria tio do falecido. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.